E aí, Jinx? Você por aí? Eu estava indo pra levar pra você... Estava? Mesmo? É claro que estava. Era combinado, não era? Então, estamos kids agora? Ainda não. Ainda tem a questão daqueles cinco anos que eu perdi por culpa sua. O quê? Mas isso era pra resolver. Ah, nunca foi só pelo leite. Eu queria que te pegassem tentando roubar o leite. Que te jogassem na carrocinha, como eu fui. Pois é, Vic. Eu queria que você sofresse, como eu sofri. Entendi. E você deve ter uma ideia pra provocar esse sofrimento. Sendo bem sincero, eu tenho. Eu não acredito que ele fez aquilo. Ele fugiu e me abandonou. De novo. Eu pensei que ele tivesse mudado. Mas era mentira tudo aquilo. Como é que eu pude ser tão burro? Como é que eu pude ser tão burro? Eu gostei. Eu vou ferrar o leite. Eu vou ser fizesse. Eu vou ter um burro. Eu vou ter essa ideia. Mas eu não sei. Eu vou ter você. Eu vou ter o que eu faço. Eu vou ter eu que fazer. Eu vou ter um burro.